É Natal, momento ideal para uma calorosa troca de energia Que a magia dessa festa universal revele novos horizontes Harmonia, prosperidade, saúde, esperança e muito amor por ação Deixei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel deixou meu presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Deixei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel deixou meu presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Melhor do que todos os presentes embaixo da árvore de Natal É a presença de uma família feliz Feliz Natal a todos Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre